Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil Links na descrição Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Arco Survival e Volt Explode o like aí Que tá na hora de avengar, tá na hora de acertar as contas Tem quanto topou esse maluco aí Essa vez não vou cair, maluco Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando a série Eu peguei um monte de flechas junto comigo galera Vim preparado Consegui pegar meu loot de volta Desmaiou? Desmaiou Está neblina hein cara Esse rapa vai incomodar galera Vou acabar batendo no outro lá Cadê Prime? Alô Salve ficou lá em cima galera Cadê Prime maluco? A vingança nunca é plena Matar uma e envenena sua mãe Não me envenenar não Nossa, ele está com um torpo super alto Mas está descendo igual foguete Vamos segurar ele Eita Morde não Ei, morde, 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 morde Só me deixa subir Me deixa subir Vamos me matar cara 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 Me deixa subir cara Meu Deus Eita Pena Tarda Ir Ferrabil Ou Li Cá Tarde Cá Se assistant Tessa Tessa Vamos lá. Meu Deus, os caras não morrem. O que é isso, hein? O que está acontecendo aqui? O que é isso, hein? Vem, maluquinho. Isso é feio pra caramba. Parece gremlins, velho. Na verdade, a sua cor é bonita. Então vamos esperar esse maluco acordar, galera. Aí vamos subir pra montanha de novo pra pegar aquela águia verde. Tô com medo de bater direto com aquele dragão, velho. Aquele dragão tava por ali. Ah, tem umas contas a acertar por aqui. Aí, você que tava procurando. Você foi o maluco que matou? Corre, Berger. Cara, o Torpão não tá pegando nele por quê? É muito forte esse Hex. É muito forte, cara. Qual o nível dele? Tá aguentando um B10, cara? Você tá aguentando um B10, cara? 500 e pouco, galera. Por isso que tava aguentando um B10 batendo nele. Vai demorar pra acordar. Isso aí é isso aí. Vamos botar ele e esquecer ele aqui. Agora que as aberturas vão começar, velho. Preciso daquele remédio da fome urgente também. E tá aguentando, tá aguentando. Tá subindo ao invés de descer. Então, tá dando certo. O remédio tá dando certo, galera. Deixa eu só upar meu personagem aqui. E a fuga. A rota da fuga, a corrida, velho. Acordou, galera. Acordou, maluco. É um casal ainda. Dá pra fazer... Filhotinhos? Bom, o nome é... Relax. Relax. Você é macho ou fêmea? Macho. Bem-vindo ao clube. O Alussauro já ficou adulto, galera. E o outro Rex tá... Sendo domado, então... Agora o objetivo é ir lá buscar... Eita, tem um... O que é que é aquilo? Rex vermelho? Não, é carne ou vermelho? Carne ou de fogo? Cadê ele? Vem, cara. O que é que é isso aí? Onde que começou a briga agora? Caraca, poderoso relax. Relax. Segura o dado nas minhas pernas, esse... Esse... Escortinho é o maldito. Tô ouvindo o bicho aqui. Nossa, o dragão tá muito rápido. Esse rato aí não vai dar certo não, hein? O dragão tá... Aqui tá, hein? Cadê o outro Rex? Tava passeando, é? Eita, a águia, 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 águia. 55. Não sei. Cara, essa... Esse peixe não dá em nada, velho. Bom, a gente tá precisando de águia mesmo, galera. Então, vamos pegar ela. 55, 32, 33... Quero nem saber. Tigrinho, vai cá, tigrinho. Estamos ficando no lucro, galera. Depois que fizemos esse sniper, acabou. Os problemas acabaram. Pegamos o relax. Relax um cara de gente boa. Caraca, torporra, hein? Tá que tá, velho. Tem que segurar esse torporra aí, hein? Vai tomando, vai tomando. Acho que 55 vai... Vai acordar rapidão. Não começou ainda a domar. Tá com... 357. Valtam 20, eu sei lá quanto. Mas o cara vai acordar na hora. Vem cá, relax. 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 Vamos do é. Boa. Bom, não relax. Eu não sei o que eu vou colocar, galera. Relax. 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 Cara, os dragões estão muito rápidos, hein? Dragão tá muito rápido. Nervosão. Tá mais vida nele. Cara, ele vai dar mordida e vai derrubar na hora. É isso. A águia já acordou. Beleza. Uma águia tá bom, né? Não tá ruim, não. Esse peixe maldito não faz nada, cara. Eu não tenho carne normal. Não tem. Bom. Agora falta só o... Carnosaurus acordar e a gente volta pra casa. Caso... Como é que vai demorar muito? Vai demorar um pouco, galera. Depois a gente volta com a águia pra pegar... Pra pegar metal, essas coisinhas. Que a gente precisa fazer a fornalha lá. Depois a gente sair com o tubarão. Sair com o tubarão pra... Pra pegar chitinho e fazer electronics. Mas electronics a gente não precisa mais. Pra pegar chitinho. Alguém tem carne aí? Mas é claro que tem carne, né? Eita. Peraí. Que que tava batendo em você, águia? Badass. Tirando o sauros. Que? Matou o que? Eu não vi que ele matou. Ah, ele acordou, cara. Acordou o vagabundo. Ah, vai matar logo, né? Vou deixar ele. A gente pega ele depois. Dá licença, dá licença. Dá licença. Eeeh, meu Deus. Esse Alossauro vai ser uma dor de cabeça, velho. Ah. Ah. Peixe, nunca mais vou levar peixe comigo, galera. Nunca mais. Vamos lá. De volta pra casa no lucro. Não vai mexer comigo não, né? Ah. Eu achei, cara. Quer mexer comigo? Ah. É, cara. Acabei de tirar a pedra daqui, velho. Tira a cabeça daqui. Bem. Vamos lá. Agora vocês conseguem, né, cara? Vou ficar preso... De um jeito, cara. Cadê Alossauro? O que parou mesmo? Nossa, achei que era a música do... Cadê Alossauro? Tô ruim pra caramba, Alossauro, mas... Cadê o Alex? O Alex da direita ou da esquerda? Bem, Alex. Fica preso, não. Isso aí. Bom, agora eu tenho que fazer... Argentáveis. Deixa eu arrumar a minha armadura primeiro. E agora temos veículo aéreo, galera. Veículo aéreo, maluco. Argentáveis. Precisa de 350 raids. Cheetinho. Oh-oh. Cheetinho não tem. Bora pro mar, galera. Pra não perder tudo aqui. Não vou precisar de tudo isso, galera. Aqui. Bora pro mar. Eeey. Agora não vamos ter mais medo de... Cheetinho, cheetinho, cheetinho. Dei morrer afogado agora, não tem mais problema não Minha moça tá bugando esses dias aqui no jogo, cara Os caras tem bastante vida, hein, velho Fica parado, cara Não queria me atacar Depois desistiu Opa, meus amiguinhos Cheitinho Meus amiguinhos do cheitinho, galera Ah Agora é um pouco de sílica, quero achar sílica aqui Não era sempre no fundo do mar que tinha sílica? Antigamente tinha aqui, hein Tinha aí bastante Ei, eu tô com fome, cara Esqueci de pegar comida Não, mas aqui não é Aqui o quê? É esse? Vai me atacar não, nem maluco Começou a chororó, galera Começou Vieram tomar chumbo, é? Botar pra casa Porque senão esse cara vai ficar chororó Já conseguimos tudo o que a gente precisava Se acalma, amiguinho É o nosso submarino, galera Submarino alfa Tira Tira esse negócio Tô super chargado aqui Ei, quase esqueci Maluco Valeu Bom, agora eu vou voltar pra casa Comer carne Carne Pronto, comi a carne, galera Agora só falta fazer A cela A cela da águia E vamos Sair com ela Madeira também Não? Não? Não, é fibra Eu já vou deixar o resto do chitinho Fazendo cimento Fazendo cimento aqui Só que eu não tenho pedra Tudo bem Deixa eu só desligar a máquina aqui Por que que tá assim desmaiando? Espera aí Vou dar um tratamento Vou pegar uma carninha pra ela Estamos no No lucro, velho Dá pra fazer um monte de carne Pra fazer Isso é pesado, não é? Bom, vou pegar o resto da carne daqui Vou botar lá na máquina Já pra Render alguma coisa, né? Joga fora a carne de peixe, cara Pior carne que eu já vi na minha vida Desceu, torpou a águia Beleza A gente ia achar uma águia alfa Aí, GG, cara GG É, tá super chato Ah, também, né, cara? Temos um Hex aqui Ou não é nosso Deixamos um Hex aqui pra acordar Não deixamos Tchau, tchau 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 Vem comigo, cara O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Fica aí agora Parei que tem um Hex Torpou, tá só tá subindo Acho que porque Dei nela muito Remédio, né? Torpou, é Tá tenso, cara Como é que tá o peso dela, hein? Quase nada Diminuir esses negócios aqui Ainda tá com o torpô subindo, velho É inacreditável isso Deveria funcionar com o contra-remedio, né? Contra-narcóticos Não vai ser uma águia de peso, né, galera? Isso aqui é uma águia de combate Aéreo Tá bonita Tá bonita Eita, tem um tigre aqui Será que dá pra pegar ele? Com essa águia? E dois tigres, galera Aqui não dá Calma aí, calma aí, calma aí Cadê ele? Pegou fogo Tá pegando fogo, bicho Tá pegando fogo, bicho Vai tentar mesmo subir? Cadê ele? Cara, que vagabundo, hein? Aqui tu não consegue subir, velho Cadê ele? Airshot, galera Airshot, lindo Cara, tá nervoso, tigre Tu tá muito nervoso, cara O que que tá acontecendo? Cadê ele que eu não tô achando? Cadê ele, galera? Ah, ele tá correndo, velho O cara tá travando por quê? Deixa eu dar uma volta aí em cima da ilha dos carnívoros, que não vai adiantar muito com esse tigre, tá muito nervoso. Só pra ver o que tá rolando aqui. Tem alguma coisa esquisita aqui ou não? O que? Não tem nada, galera. Ah, tem sim, cara. Que que é isso? O que que tem essa música? Olha os dodôs, cara. Dodôs zumbi. Dodôs zumbi, galera. Vocês viram eles lá embaixo? Correndo com o doido? Não tem nada. Não tem nada. Sabia, meu irmão! Beleza, galera, fica por aqui. No próximo episódio a gente vai começar a procurar bicho bom. Então se você gostou Não se esqueça De deixar seu like Adicionar E deixar um comentário A aventura A aventura A aventura de hoje Foi legal Um grande abraço E seja feliz Nire, son Where'd your mind is?